A Géerê, Senhor, sempre o meu pastor Nada me faltará e sempre me vagar Por onde eu andar, não me deixar cair E se dia for triste, faça ele sorrir E se o tempo fechou, faça nascer o sol Menino brilha muito, jogando seu futebol Eu sei que a vida não é fácil não Me desculpe mãe, por essa contramão Pede perdão ao pai, mas ainda estou bem Pois nessa escola da vida sempre sonhei em ser alguém Dificuldade pra mim nunca me diminuiu Assim eu sigo o todo esse Brasil Quem não gosta de mim, com certeza não faz falta O trem passa por cima, se tenta pôr na mercada O povo vai viver muito nesse mundo louco Mas eu prefiro morrer pra nascer de novo Sem limites, eu sempre fui um moleque sem limites Acostumado a viver no regime E sem ter hora pra voltar Sem limites, eu sempre fui um moleque sem limites Acostumado a viver no regime E sem ter hora pra voltar E sem ter hora pra voltar São Jorge protetor Tem sempre meu valor Eu tatua em mim, pra nunca sentir dor Faz revoluções, quem crê, diga amém E se ele lutou, eu vou lutar também Vou fazer rico beijar o pé de quem é pobre E quem é pobre subir, mas nunca seis nove E eu imagino um vendedor de picolé de praia Dentro de tudo que é de luxo Dentro da sua casa Quem quer, diga amém Sempre pro nosso bem O mundo que nós vivemos é o mesmo do além Não desiste não Sabe como é que é Essas palavras vêm do grande Chico Xavier Sem limites, eu sempre fui um moleque sem limites Acostumado a viver no regime E sem ter hora pra voltar Sem limites, eu sempre fui um moleque sem limites Acostumado a viver no regime E sem ter hora pra voltar Pra voltar Sempre Uselas 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 Amém Tchau, tchau.